Ô, vem cá! Você não é cheio de fazer brincadeirinha comigo? Agora eu tenho uma pra você. Quem errar, vai ter que fazer alguma limpeza aqui da casa. Vamos lá, mãe! E aí, pessoal? Quem vocês acham que vai se ferrar nessa brincadeira? Eu ou ela? Deixa os comentários aí. Vai. Primeiro vai ter que lavar a louça. A louça? É. Tá bom. Nossa, é difícil isso, hein? Quase. Torce pra mim, hein, gente? Não, ela tem que se ferrar mesmo, avar a louça. Quase. Ela tá passando perto, hein? Eu tô achando que eu tô ruim nisso. Tá, é difícil dessa louça sair, hein? Melhor você desistir e lavar. Ah! Nossa! Foi justo? Claro que foi justo. Vamos pra próxima. O que você quer fazer agora? Arrumar a casa, limpar, varrer... Lavar o banheiro. Lavar o banheiro, então vamos. Eu começo. E aí, pessoal, não posso perder essa, né? Porque senão, tô ferrado. Nossa! Ah! Ai, meu céu! Louça, banheiro... Agora, deixa eu ver o mais difícil. Os panos. Pode ser. E aí, pessoal? Me ajuda aí, pessoal. Torça por mim. Só eu que tô perdendo. Isso aí, gente. Tá dando certo. Então, isso aí. Rapaz, eu acho que você ficou treinando o dia inteiro pra fazer essa brincadeira comigo, não é? Rapaz! Nossa, a gente vai fazer isso toda vez. Ah! Não, ela tá me roubando. Deixa eu ver se ela tá pôndo cola aqui. Não é possível, hein? Aceita. Agora, qual que é o outro? Deixa eu ver. Tem o... Lavar o quintal. Tá. Pelo menos o último, né? É, tá bom. Tá bom. E aí, gente? Vocês gostaram da brincadeira? Espero que sim. Já comenta aqui no vídeo. Curte, segue e compartilha.